Esse é o acordeon da marca TITANO, o modelo é o TITAN, eles são 120 baixos, ele é reduzido, ele tem aqui do lado do teclado são 5 registros, mas 2 são repetidos, então ele tem BASSUM, CLARINETE, MASTER, BASSUM e CLARINETE. Vou mostrar primeiro o BASSUM. CLARINETE, MASTER, CLARINETE, MASTER, BASSUM e CLARINETE. Os baixos, são 2 registros nos baixos. CLARINETE, MASTER, BASSUM e CLARINETE, MASTER, BASSUM e CLARINETE. CLARINETE, MASTER, BASSUM e CLARINETE, MASTER, BASSUM e CLARINETE. Ele está bem conservado, tem alguns detalhes que vocês vão poder ver nas fotos, mas basicamente é isso.